E aí galera, beleza? Kaique Nationari, então hoje aqui tô pra trazer um vídeo de como baixar, nossa, você vai conseguir baixar tudo, velho, tudo junto, se você quiser, esse aplicativo aqui tá melhor que o MyFile Explorer, e o bom que é de graça, não vai precisar comprar avaliação, não vai precisar fazer nada, velho, deixa o seu like, se inscreve no canal, pra dar aquela força, quase 4 mil inscritos, e nossa, esse tutorial aqui, um tutorial só vai substituir todos, velho, não vai precisar ficar assistindo, nossa, é muito melhor esse aqui, você vai poder baixar texturas, mods, no caso, addons, mundos, skins, muito mais fácil, velho, isso aqui, isso aqui, nossa, isso aqui facilita de um jeito aqui, pelo amor de Deus, e o aplicativo é de graça, hein, então, bora pro vídeo, ó, galera, primeiramente, você tá, vai tá indo baixar esse aplicativo aqui, o nome, no caso, é, você vai ir na Store, na sua loja, vai em buscar, você vai escrever exatamente assim, pra achar na loja, ó, MC Addons, ali, ó, já apareceu, porque, ó, tô instalado ele, ó, mas se caso não apareça, vai pesquisar aí, os dois maiúsculos, tudo, escrevendo certinho, aqui, ó, apps, caso não esteja aparecendo pra você, vai até aparecer, acho que é um jogo pra você, você aperta aqui, e apps, pronto, você vai clicar em MC Addons, que ele vai tá de graça aí, Manager, esse aplicativo aqui, ele é espanhol, velho, um amigo meu que contou, eu já vi como ele funciona, é muito simples de usar, e aí vai facilitar a vida de muita pessoa, velho, porque, isso aqui é, um clique só e, você vai, é, um clique e, pronto, você vai clicar em instalar, pronto, clica no instalar, vai tá instalando, aí você vai escolher o que você vai baixar, qualquer coisa, sei lá, addon, textura, skin, eu vou baixar, nossa, eu não sei que eu vou baixar aqui, ó, mas, você vai tá abrindo seu Microsoft Edge, que vai pesquisar aí, peraí que eu vou tá criando uma nova guia, MCP, eu acho que o tutorial, eu tô gravando aqui, o tutorial eu fiz ontem e de ontem, aqui, MCP, Aqui, colocando em MCP, você vai tá achando isso aqui, ó, MCP, vai clicar, aqui, você vai escolher o que você vai baixar, no caso, pode ser texturas, skin, tudo, velho, e tudo mais fácil, eu acho que o tutorial mais difícil é o de, não, vou baixar, vou baixar todo só pra vocês verem, peraí que o meu, meu negócio bugou, Quando buga assim, ó, eu vou pro início e volto pro navegador, pronto, desbugou meu negócio ali, eu vou baixar o, deixa eu ver, vou baixar uma skin, uma skin pack aqui, só pra ver como vai ficar top, vou escolher uma skin pack aqui, hum, de FNAF, é, Freddy's Ultimate Pack Negative Mary, ó, cês tão vendo, né, vou baixar esse primeiro aqui, esse aqui no caso é a skin do Five Nights at Freddy's, e o meu MCP não está respondendo aqui, Que maravilha, vou tá guardando aqui, né, recuperar a página da velha, é normal, normal, navegador bugado, esse da Microsoft, pelo amor de Deus, aí, carregou, mas não entrou, aí, pronto, cliquei aqui, você vai tá escolhendo o que você quer baixar, deixa eu clicar de novo, pronto, aqui, vai tá aparecendo aqui, eu vou clicar em downloads, aqui ó, tem, ah, então é esse skin pack aqui do Five Nights at Freddy's, 4, mas pode ser qualquer uma aí, ó, eu vou clicar aqui em zip, ó, vai tá, vai tá baixando aqui, vai me redirecionar pro, aí, já, caraca, velho, tá rápido assim, aí, você vai escolher, salvar ou salvar, como, você vai colocar em salvar, aí, colocando em salvar, vai tá aparecendo lá na pasta downloads, agora, vou, agora, já que você baixou sua skin, eu vou, vou fazer com tudo, com, com, no caso, todos, todas as opções, aqui, é, vou tá escolhendo aqui, eu vou escolher, não, eu já sei, vou fazer com, com a skin pack aqui, só pra vocês verem, pra não enrolar muito, ó, eu vou clicar, galera, essa parte, é só apertar em importer, beleza, é porque, eu cliquei em, em pack de skins, só pra facilitar a vista de vocês, eu, eu acabei falando errado, ali em pack de skins, vou colocar em porter, aqui vai tá aparecendo todas as skins que eu já tenho, vou colocar em porter, aqui, vai tá aparecendo aqui, ah, galera, lembre-se que, quando, da skin, vocês tem que sair e entrar da conta, hein, esse é padrão do Minecraft mesmo, peraí, eu vou tá procurando aqui, cadê downloads, é, eu baixei a skin, skin do Five Nights at Freddy's, no, no caso, né, aqui, vou tá procurando, Herobrine, calma aí, que eu tô procurando aqui, eu baixei, é, FNAF, não sei o que, galera, eu vou procurar aqui, eu já volto, beleza, já volto, galera, achei aqui, eu vou tá selecionando, achei a skin, vai tá extraindo aqui, ó, a minha skin pack, ou, no caso, a skin que eu baixei, aqui, copiando ficheiros, aí, vai tá, ah, nossa, isso aqui facilita muita coisa, porque, é só um clique só, velho, muito bom, galera, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, e também, o pack de skins, sempre, é, você vai ter que, como fala, você vai ter que sair e entrar da conta, aí, quando você vai, sei lá, você vai importar, ó, importar o negócio aqui embaixo, aí, terminar de importar, você coloca, não, pronto, aí, vai tá aqui, ó, cadê, aqui, ó, ultimate pack, tá aqui, ó, caso você querem excluir, você aperta aqui, em suprime, aí, se você quiser colocar mais skins, você aperta em porter, beleza, aqui, essa parte que já tá feita, já, aí, tutorial normal, deixa eu ver, eu vou escolher um, deixa eu ver, um até, ah, essas aqui são as minhas texturas, galera, lembre-se que o pack de skin, é, 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 importante dizer, o pack de skin, só vai funcionar se você sair e entrar da conta dentro do Minecraft, tem um tutorial meu aí, ensinando como colocar, vocês cliquem aí pra eu ver, procurem aí na playlist, eu vou tá colocando aí, algum lugar, é, tem que sair e entrar da conta, No meu tutorial eu mostro Só que esse aqui veio pra facilitar a vida de muita pessoa Olha aqui Tem uns mundos, nossa tem muita coisa Galera eu vou colocar Deixa eu ver, eu vou colocar uma textura Aqui, não, esse aqui é Adam Vou colocar uma textura Eu vou baixar mais uma aqui pra vocês verem Só pra o pessoal falar que não é mentira Que eu tô mentindo, não sei o que Aqui, peraí que bugou pra mim de novo Mas esse aplicativo aqui funciona muito bem Peraí que bugou Desbugou aqui pra mim Eu vou tá escolhendo uma textura aqui Aqui Ó aquela textura Mas esse aqui é Vou ensinar ainda como colocar no 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 negócio Colocar texturas no servidor Galera eu vou escolher Este aqui Simple pack Galera eu vou tá fazendo o procedimento de instalação aqui Eu vou baixar esta textura aqui Eu vou voltar lá no manager Quando eu voltar eu volto, beleza? Já volto Galera eu tô aqui novamente no No MC manager Tô acostumando com o nome dele Eu baixei a textura aqui Eu vou clicar em importer Pra vocês verem né Peraí que tá carregando aqui pra mim Cadê? Pode ser qualquer Eu acho que qualquer arquivo Mas não Pasta sim Pasta extraída não dá galera Só arquivinho branco Só quando ela tá compactada No caso essas pastas aqui não dá Só esses arquivinhos brancos Cadê? Agora eu vou procurar qual textura eu baixei aqui É Deixa eu procurar Não há don Não sei o que Deixa eu procurar aqui rapidinho Simple pack É este aqui ó Pronto Eu cliquei nele aqui Agora vai tá extraindo aqui os ficheiros Vou tá aguardando aqui Aqui ó Verificação do pack Pô isso aqui é muito mais fácil velho O bom que é De graça Muita gente reclamava do MyFileExplorer né Galera vou tá aguardando aqui Quando eu terminar de extrair essa textura aqui eu volto Beleza? Já volto Galera terminou aqui de extrair Como sempre Eu tô avisando aqui Clique em non Demorou um pouquinho Mas tudo que É Sei lá MC pack MC pack Demorou um pouquinho mais pra extrair Pelo que eu vi Eu acho que mais rápido é o zip Mas não importa O importante é que que instalou a textura É muito top velho Galera eu vou pra parte do Minecraft beleza E já volto Já volto Aqui galera ó Saindo Peraí que eu tava vendo o vídeo aqui Eu saí e entrei da conta aqui Agora é só aguardar né Tô fazendo Nossa Meu Deus do céu Eu nunca fiz isso É Fazer Eu sempre faço os vídeos separados Só que eu tô fazendo todos os métodos juntos agora Pra quem aí tem a curiosidade De não sabe como Colocar as skins aqui ó Cliquei aqui Conequei a conta Você aí entrei Vou tá aguardando Conectado novamente Aqui Minhas skins vão aparecer É porque o meu nome ainda quer ficar bugado também Mas vai aparecer Aqui tá conectando minha conta Microsoft O bom é que aquele aplicativo é muito mais fácil de excluir texturas Não precisa ficar excluindo pelo MyFiles O MyFiles agora só vai servir Só pra renomear É É o único método Do MyFiles agora Que vai servir É pra Colocar texturas em servidores Só Só pra isso Aqui galera Eu tô aqui no Troquei o perfil Aqui Sai entrei da conta Vou tá esperando aqui Eu sempre demora pra aparecer as skins pra mim Então eu acho que vou dar um corte Só até aparecer Não Já apareceu Aqui ó Nas skins Todas as skins que eu tenho baixado Olha o tamanho do pack de skin Sendo que é 300MB por aí Eu ia dar até um corte Minha skin favorita Spring Top Ó que top Velho Mano do céu Esse aqui agora Criança Criança chorando aqui Esse tutorial aqui vai Nossa Vai facilitar muito Velho Vou escolher o Purple Aqui Não é o MyFiles MyFiles It's me Michael Aqui ó Vou colocar aqui Um mundo Que eu queira Nossa Engraçado que eu fiz ontem e ontem Um tutorial de skins Ou de skins não De textura Eu já fiz um Pra fazer o outro Ainda bem que um amigo meu Me avisou O Yasu Gamer Foi essa textura que eu coloquei Ontem No tutorial Aqui ó Já apareceu Já apareceu a textura Velho Vejam Vejam os outros tutoriais Que eu ensino Mais explicadinho É que esse aqui Me pegou de surpresa Porque Esse aplicativo aqui Vai ser muito mais fácil Pra baixar as coisas Eu tenho muita certeza disso Aqui ó Já baixou já Já tá aí ó Não vai ter complicações O pessoal As vezes Erra o nome da pasta Mas Tá aí ó Vou colocar até O pessoal falar Que eu não tô Mentindo né Tem muita gente Que fala Vou colocar aqui Dentro do mundo Pra vocês verem Ativei Ó Eu vou Vou ensinar aqui ó Vocês vão no lapizinho Vocês vão no modo Que vocês queiram Vão em pacote de texto E ativa Sua textura Vai tá aqui Em meus pacotes E vocês ativam Aqui ó Ativar Vai tá aparecendo aqui Em ativo Vou entrar Vou entrar Entrando no mundo aqui E já volto Beleza Já volto Galera já apareceu Ali em cima O nome SimpliPack No caso Foi a Textura que eu baixei Vou tá aguardando Carregar o mundo aqui Tô com a skin do Purple E taram Tá aí ó Essa textura é bonitinha Também ó Como fica o vidro Eu tô Nossa Tá se mexendo junto Com É Esse aqui não mudou A textura Mas tá aí Tô com A Essa skin Não Essa skin não Essa textura 3D 4D Sei lá Já tá todo mundo Bugado aqui Mas então é isso aí O vídeo foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Esse Esse aplicativo é espanhol Viu pra ajudar Nossas vidas Pra quem muito se complica De como fazer os tutoriais Então é isso aí Muito obrigado pela presença De todos E fui Valeu Falou Tchau 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 Tchau